No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, trinta de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. CEDAI realiza manutenção em sistema de abastecimento na Zona Norte do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro determina sistema de biometria contra fraudes em gratuidades dos ônibus municipais. Propaganda eleitoral no rádio, na TV, começa nesta sexta-feira. Governo desiste de adiar reajuste dos servidores do Executivo. Israel e Estados Unidos criam equipe conjunta para reforçar sanções ao Irã. Presidente Donald Trump assina medidas que aliviam importações de aço. O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor publicou no Diário Oficial o resultado de julgamentos de recursos em 28 processos abertos em defesa dos consumidores. As informações são da assessoria jurídica, da gerência de fiscalização e da subsecretaria executiva. Foram mantidas três multas em um banco. Em outra instituição foi determinada a lavratura de alto de infração. Em outros dois bancos foram aplicadas 16 penalidades de advertência. Em duas empresas aéreas foi determinada a lavratura de alto de infração, o mesmo ocorrendo em três supermercados, em dois hortifrutos e em uma chocolateria. Em breve, quem for ao Corcovado vai ser convidado pelo Ministério do Meio Ambiente a fazer uma doação em dinheiro para a campanha Amigos do Cristo. Além de pagar de R$ 3 a R$ 75 pelo passeio, o visitante pode fazer uma contribuição voluntária, entre R$ 2 e R$ 4, que vai ser integralmente destinada à entidade. A medida que deve ser anunciada oficialmente na próxima semana foi divulgada nesta quarta-feira pelo ministro Edson Duarte. A Arquidiocese diz que gasta R$ 5 milhões por ano com a manutenção do Cristo e não recebe nada pela entrada no parque. A CEDAI realiza hoje um serviço de manutenção preventiva no bolso do Fundão. O reparo visa a modernização dos painéis elétricos de acionamento dos conjuntos motor-bomba. Para a realização do trabalho, foi necessário reduzir o abastecimento na ilha do governador. Imóveis que dispõem de sistema de reserva, tais como cisterna ou caixa d'água, não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a CEDAI orienta os moradores da região a evitarem o desperdício. O fornecimento será retomado às seis da tarde, logo após a conclusão do serviço. Mas em alguns pontos, o abastecimento pode levar até 24 horas para voltar completamente. Os ônibus municipais do Rio de Janeiro vão ter de apresentar um novo sistema de controle de gratuidades, bancado pelas companhias de transporte. E a resolução, publicada no Diário Oficial da Cidade, obriga as viações a adotar controle biométrico em todos os coletivos para evitar as fraudes. Segundo o texto, os beneficiados pelas gratuidades precisam portar o bilhete eletrônico. Ainda de acordo com a resolução, a preferência é para a biometria facial, que consiste no sistema de câmeras instaladas no validador da catraca, que tiram fotos do passageiro com cartão de gratuidade no momento que passa pelo equipamento. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Centro Cultural Banco do Brasil abriga uma exposição sobre a trajetória da moeda no Brasil e no mundo. Na coleção, destacam-se raros exemplares, como moedas obsidionais, cunhadas pelos holandeses no século XVII, e a moeda de ouro, lançada para comemorar a coroação de Dom Pedro I. A exposição é gratuita e funciona de quarta à segunda-feira, de nove da manhã às nove da noite. O CCBB fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro. No dia 1º de setembro, o Vivo Rio apresenta um tributo ao Rei do Pop. O contor Rodrigo Tizer interpreta grandes músicas de Michael Jackson. O show começa às oito da noite e os ingressos custam a partir de R$ 80. O Vivo Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, realiza um curso gratuito de modelo e manequim. As aulas acontecem toda quinta-feira em dois horários, às nove da manhã e às três da tarde. A atividade tem curadoria da Companhia Novos Modelos Anderson Martinez. As inscrições podem ser feitas diretamente na biblioteca, que fica na Praça da Naides, no Cocotá. Outras informações pelo telefone 3368-7797. A Cidade das Artes está com o musical A Noviça Rebelde em cartaz. O espetáculo conta a história de Maria, uma noviça que deixa um convento em Salzburgo para se tornar governanta na casa da família Von Trapp e cuidar da educação dos sete filhos do Vivo Capitão. A classificação é livre. A peça acontece às quintas e sextas, às nove da noite, aos sábados, às quatro da tarde e nove da noite e também aos domingos, às três da tarde. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro, umidade relativa no ar de 90%. Para o dia de hoje, a previsão é de céu claro e não há previsão de chuva. Agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O preço do litro da gasolina vendida nas refinarias aumentou nesta quinta-feira, de R$ 2,0829 para R$ 2,079. Já o preço do diesel permanece estável em R$ 2,0316. O aumento obedece à política de preços da Petrobras para a gasolina e o diesel comercializados com as distribuidoras e que tem como base o preço de paridade formado pelas cotações internacionais. A empresa informa ainda que a gasolina e o diesel comercializados com as distribuidoras diferem dos produtos no posto de combustíveis. A população brasileira foi estimada em 208 milhões e meio de habitantes, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com 2001, quando havia pouco mais de 172 milhões e 300 mil habitantes, a população brasileira cresceu 21%. A taxa de crescimento em relação a 2017, quando a população somava 207 milhões e 600 mil, foi de 0,82%. As estimativas da população brasileira foram calculadas com base na projeção de população, divulgada pelo IBGE em julho. Ela já indicava que os brasileiros somavam cerca de 208 milhões e apontava que a população vai crescer até 2047, quando chegará a 233 milhões e vai começar a encolher. A propaganda eleitoral gratuita começa a ser divulgada no rádio, na televisão, para todo o país, nesta sexta-feira. Durante o primeiro turno, o conteúdo político será veiculado até o dia 4 de outubro, três dias antes de os eleitores comparecerem às urnas. No total, serão 35 dias de propaganda. Em caso de segundo turno, a veiculação será retomada no dia 12 de outubro, ou seja, na primeira sexta-feira, após o primeiro turno. Serão mais 15 dias até o dia 26 de outubro, dois dias antes de os eleitores voltarem às urnas. Os programas dos presidenciáveis irão ao ar às terças-feiras, quintas e aos sábados, já os que concorrem aos governos estaduais e o Distrito Federal. Ao Senado e ao deputado estadual e distrital, as propagandas serão exibidas às segundas, quartas e sextas-feiras. Nos domingos, não haverá propaganda eleitoral. Diante da decisão do Judiciário e do Legislativo de aumentarem os salários de seus funcionários, em 2019, o presidente Michel Temer desistiu de enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória, dada como certa desde o dia 10 de agosto, que adiaria para 2020 o reajuste dos servidores do Poder Executivo. E o Palácio do Planalto avaliou que a MP, que excluiria apenas o Executivo do benefício salarial, não teria apoio dos parlamentares. A decisão foi tomada após conversas do presidente com representantes do Judiciário e do Legislativo. Temer também negociou com o Supremo Tribunal Federal a promessa de troca do auxílio-moradia, que deixaria de existir no Poder Judiciário, pelo reajuste de 16,8% aprovado pela maioria do STF. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Uma desenvolvedora de aplicativos vai colocar nas lojas online um programa que promete tirar as pessoas do sofá. O lançamento do app aconteceu ontem. Trata-se de um aplicativo que, assim como funciona no local do Facebook, o GoIn, como será chamado, vai disponibilizar uma lista de eventos e estabelecimentos que vão ocorrer ao longo do tempo. GoIn vai compor diversos gêneros de eventos que vão desde restaurantes, teatro, cafés e muitos outros. O país da China, junto com as autoridades do setor aeroespacial brasileiro, estão desenvolvendo uma série de satélites capazes de capturar imagens para monitorar o meio ambiente por meio da verificação de desmatamento e desastres naturais, da expansão da agricultura e das cidades, entre outras aplicações. Uma das pretensões chinesas é não só ajudar os estudantes universitários, mas também toda a comunidade acadêmica. Cinco satélites até o momento foram criados e já para o ano que vem será construído o sexto equipamento. Essa cooperação entre o Brasil e China é apenas uma parte de um programa espacial que vem sendo executado pela China. Com o objetivo de começar a operar nos Estados Unidos em 2023, a transportadora de veículos particular Uber planeja expandir para o exterior seus transportes voadores Uber Air. Como ideia, a empresa citou a cidade do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo como potenciais regiões para os testes e afirmou estar trabalhando com autoridades reguladoras e especialistas em planejamento urbano de todos os países para colocar o projeto em prática. Segundo a Uber, os cinco países que poderão receber as tecnologias voadoras são Austrália, França, Índia, Japão e Brasil. Já usuários do aplicativo de mensagens instantâneas ou WhatsApp estão sendo alvo de mais um golpe, dessa vez envolvendo a rede de fast food McDonald's. Desta vez, uma suposta campanha do McDonald's que promete refeições grátis nas lanchonetes da rede está circulando pelo aplicativo. De acordo com tal promoção falsa, ela oferece dois combos em comemoração aos 78 anos da companhia. No entanto, a empresa tem 63 anos. E por essas promoções e outras que surgem pelo WhatsApp, vale ficar sempre atento a links que são aparentemente suspeitos e sempre verificar no site oficial da empresa. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em liga com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1555 para compra e R$ 4,1656 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,853 para compra e R$ 4,864 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de julho medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,51%. E a Bovespa opera em alta, de 1,18%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Depois de uma longa reunião em Lima, representantes do Comitê de Autoridades de Migração, que engloba a Bolívia, o Equador, a Colômbia e o Peru, apelaram a Venezuela para que facilite a emissão de documentos para os cidadãos que queiram deixar o país. Eles também definiram uma série de prioridades para o tratamento dos imigrantes. Inicialmente, todos os governos dos países presentes na reunião se dispuseram a trocar informações sobre o fluxo migratório, a partir de dados transmitidos à Secretaria-Geral da Comunidade Andina. O objetivo é buscar mecanismos de controle migratório. O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou um acordo com o Fundo Monetário Internacional para antecipar todos os recursos necessários ao cumprimento do programa financeiro até dezembro de 2019. O dinheiro é parte do resgate de US$ 50 bilhões assinado com o fundo em junho. O acordo prevê a liberação dos recursos do acordo segundo as necessidades argentinas. Segundo o Ministério da Fazenda, o dinheiro deste ano já está coberto e para 2019 serão necessários US$ 8 bilhões para pagar as dívidas. O montante final dependerá da atitude dos investidores com relação aos títulos em pesos que mantém em carteira. Israel e Estados Unidos vão formar uma equipe conjunta para desenhar e impor sanções econômicas ao Irã. Uma decisão acordada entre o ministro israelita das Finanças, Moshe Kalon, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnookin. Kalon e Mnookin também discutiram a possibilidade dos Estados Unidos organizarem em Davos, na Suíça, uma conferência internacional destinada a fortalecer a economia palestina com a participação de ministros nos negócios estrangeiros, europeus e do Golfo Pérsico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou decretos que permitem o alívio das limitações quantitativas das importações de aço e alumínio de vários países. Expectativa é que a medida favoreça também o Brasil. O documento, denominado Proclamação Presidencial Ajustando as Importações de Aço nos Estados Unidos, é extenso. Reúne 25 itens e detalha os procedimentos. Ele está publicado no site da Casa Branca. Pelas novas normas, companhias norte-americanas que negociarem aço do Brasil não vão precisar pagar 25% a mais sobre o preço original, desde que provem que há ausência de matéria-prima no mercado interno. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Exames de ressonância magnética são queridinhos dos planos de saúde no país. O repórter Cristiano Carlos tem mais informações. A promoção de saúde preventiva nas empresas, nas indústrias, ou seja, na iniciativa privada, é importante para o bem-estar da população, já que cerca de 80% dos planos contratados no país são oferecidos pelos patrões como benefícios aos empregados. Mas a assistência oferecida pelos planos de saúde não privilegia o vínculo entre paciente e médicos, tornando o acompanhamento e a prevenção de doenças ineficazes. O gerente executivo de saúde e segurança da indústria do SESI, Emanuel Lacerda, ressalta que a dinâmica usada pelas operadoras dos planos de saúde é pautada por volume, pela quantidade exagerada de exames e procedimentos na rede de assistência privada. Ele explica que essa dinâmica não contribui para a promoção de saúde dos trabalhadores e ainda aumenta os custos para quem paga pelos planos. O valor em saúde é uma combinação de custos com o valor em saúde do beneficiário. E isso tem a ver com a mudança do sistema de remuneração e de financiamento do sistema da saúde preventiva. Quando indicadores mostram que o Brasil é campeão em utilização, por exemplo, de exames de ressonância magnética, isso representa que muito, muito disso é desperdício. Então tem um sistema que incentiva o volume, a utilização, não necessariamente acompanhado de eficiência de resultado. As operadoras de planos de saúde registraram 132 pedidos de ressonâncias magnéticas para cada grupo de mil beneficiários no país, de acordo com dados registrados pela ANS em 2013. O número é quase três vezes maior em comparação aos pedidos do mesmo exame registrado nos demais países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que tiveram média de 52 exames de ressonância magnética para cada grupo de mil beneficiários de planos de saúde. Para o gerente executivo de saúde e segurança da indústria do SESI, Emmanuel Lacerda, as informações disponibilizadas sobre o uso dos planos coletivos ainda são poucas. Ele alerta que o setor carece de maior transparência de dados que possam auxiliar as empresas contratantes planejar melhor as ações de promoção de saúde junto aos trabalhadores. O setor é complexo no sentido que existem outros atores na cadeia de saúde envolvidos, não só as seguradoras e as empresas contratantes. Tem o usuário, mas também tem a rede assistencial envolvida também, o ambiente regulatório. É necessário que se tenha uma padronização de dados e informações no sistema da saúde experimental que tenha padrões para reduzir e dar mais eficiência a questão da gestão por parte das empresas. Em oito anos, os custos médico-hospitalares gastos no Brasil cresceram mais de 230%. Apenas no ano de 2016, os gastos foram de mais de 20%, enquanto a inflação registrada no período foi pouco mais de 6%. Reportagem Cristiano Carlos A taxa de abandono escolar no primeiro ano do ensino médio alcançou 8,6% dos alunos e a taxa de reprovação ficou em 17,3%, segundo a última edição da Avaliação Nacional de Alfabetização. Os dados revelam que cerca de 25% dos alunos desistem da escola ou são reprovados logo no início do ciclo do ensino médio. Essa situação aparece refletida na trajetória de evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e revelam lacunas de aprendizado herdadas no ensino fundamental. Proposta encaminhada pela Confederação Nacional da Indústria CNI aos presidenciáveis traz a importância de se debruçar sobre o problema e, como sugestão para isso, correr atrás das metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. Segundo o diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, a educação de jovens e adultos associada a uma educação profissionalizante teria um papel emancipador e transformador na vida dessas pessoas. Então, certamente, esse é um ponto de atenção. Nós temos que mudar a forma de como nós fazemos hoje a educação de jovens e adultos. Aqui tem um grau de concluintes muito baixo, uma taxa de conclusão muito baixa. É menos de 10% dos matriculados. O contingente de matrícula tem caído nos últimos 10 anos. Em 2017, apenas 3,6 milhões desse contingente populacional imenso de 77 milhões de brasileiros buscou ou conseguiu efetivar matrículas na educação de jovens e adultos. Então, certamente, nós precisamos melhorar muito. O PNE tem 20 metas, entre elas triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público e oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Reportagem Camila Costa. Projeto de lei prevê isenção de IPI para veículo utilitário comprado por produtor rural. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Veículos utilitários nacionais adquiridos por produtores rurais poderão ter isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. É o que prevê a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados e que já foi aprovada pela Comissão de Agricultura. De acordo com o autor do projeto, o deputado Euler Cruvinel, do PP de Goiás, o projeto de lei prevê que vão ser isentos os veículos com peso bruto de até 3,5 toneladas. Lembrando que o benefício só vai poder ser usado uma única vez. Segundo o parlamentar, a economia com a isenção do IPI varia de 7 a 25% do valor do veículo, o que vai ajudar milhares de produtores rurais que não conseguem ter acesso a um utilitário hoje em dia. O interesse desse projeto é fazer com que o produtor rural possa ter acesso a esses veículos no valor mais baixo para que ele possa dar assistência na sua propriedade rural, diminuindo assim a carga tributária que incide em quem trabalha, quem produz alimentos nesse país. Segundo o texto aprovado, é considerado o produtor rural a pessoa física que realize agricultura, pecuária, aquicultura, pesca, extrativismo vegetal ou civicultura há mais de 5 anos em pelo menos um módulo fiscal que é a área rural mínima de cada estado e com pelo menos um empregado registrado. Também será considerado produtor a pessoa física enquadrada como agricultor familiar ou empreendedor familiar rural. A proposta ainda vai passar pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e depois deve seguir para a votação no Senado Federal. Reportagem Cíntia Moreira. Educação profissional pode contribuir para a diminuição do desemprego no Acre. Mais detalhes com a repórter Sara Rodrigues. O país tem cerca de 14 milhões de desempregados e para quem está neste grupo, ter qualificação profissional pode ser fator importante para se dar bem na disputa por uma vaga de trabalho. A moradora de Rio Branco, Francisca Monte, de 44 anos, é mãe de dois filhos e luta por melhores oportunidades e pelo bem-estar da família. Para isso, ela buscou aumentar suas qualificações profissionais em um curso técnico do Senai, de gerente de obras na construção civil, e assim, ter capacidade de encarar a concorrência por vagas de trabalho melhor capacitada. Eu achei um curso muito bom, muita experiência, né? Porque a gente vê assim e diz ah, isso aqui é fácil, mas na prática a gente vai fazer, é um pouco mais difícil, mas a gente foi em prática, né? Porque eu achei muito interessante, é muito bom a gente ter curso, né? Porque é um currículo melhor, né? Com vários cursos. Estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, comprova que Francisca Monte pode sim se dar bem no mercado de trabalho acreano. Entre os principais setores pesquisados pela Confederação, a construção civil é responsável por mais de 54% das riquezas geradas pela indústria no Acre. E se o caminho para o emprego é a qualificação, a tendência é de que mais acreanos, a exemplo de Francisca Monte, também busquem a aprimoração profissional em cursos técnicos, como explica a gerente de educação profissional do Senai do Acre, Jeane Reis. Apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado, não diferente de outros estados, mas a gente já começa a observar uma crescente em relação à busca de qualificação profissional pelos nossos alunos, até para se requalificar e se ser reinserido no mercado de trabalho e das próprias empresas também desse segmento. O país precisa avançar de forma consistente na educação básica para garantir ao estudante condições de terminar o ensino médio apto a encarar o mercado de trabalho. Além disso, a promoção do ensino técnico pode garantir mão de obra qualificada, fortalecendo a indústria e o desenvolvimento dos estados. O diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, lembra ainda que o profissional técnico tem mais chances de conseguir vagas no mercado de trabalho logo que sai da escola. Na região norte do país, apenas 4,5% dos estudantes que terminam o ensino médio são formandos em cursos técnicos profissionais de acordo com pesquisa do IBGE. Reportagem, Sara Rodrigues. Rio Esportivo Olá, Mirosmar Salles. Mirosmar, o Flamengo venceu o Cruzeiro, mas acabou eliminado da Libertadores. Conta tudo pra gente agora. Pois é, Claudio Soares, Ivânia Barbosa, bom dia, bom dia, Bom dia, Mirosmar. O Flamengo lutou, tentou, mas não conseguiu se classificar pra próxima fase da Libertadores, tinha perdido o primeiro jogo pro Cruzeiro, no caso, no Maracanã, por 2x0 e agora jogou até bem, mas venceu por 1x0 e não foi o suficiente pra conseguir a classificação. O que acontece? O praká Gergardo, o Cruzeiro fez 2x1 e avança pra próxima fase e o Flamengo, que depois de 8 anos, que não conseguiu avançar o mata-mata, caiu nas oitavas de finais mais uma vez, que é a terceira vez nesse século que acontece isso e muito parecido como em 2010 com a Universidade do Chile, perdeu no Rio de Janeiro e ganhou fora de casa. Agora é seguir a vida, né, pro Flamengo e lutar no Brasileirão, que tem muitas chances de ser campeão, tá em terceiro lugar, só a 4 pontos atrás do São Paulo e também, por que não, na Copa do Brasil onde é semifinalista e vai enfrentar o Corinthians, né, em dois jogos, o primeiro jogo jogando o Maracanã em segundo na Arena Corinthians em São Paulo. E no jogo em si, o time rubro-negro fez o gol num lance muito curioso, porque estava 0x0, aí 26 minutos do segundo tempo, entrou o Henrique Dourado. A defesa toda do Cruzeiro foi pra marcar o atacante e esqueceu o Everton Ribeiro na parte ali lateral do campo e ele conseguiu passar livremente a bola para o Léo Duarte, zagueiro cabecear e fazer o gol da vitória do Flamengo, que não foi suficiente, né, pra classificação. Não é pena. E agora, vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama, né, que também jogou ontem. Como é que tá o Vasco? Contra o Atlético Paranaense no Arena da Baixada, jogo atrasado da 15ª rodada, porque na época o calendário não dava, porque tinha que jogar com a LDO na Sul-Americana. O Vasco jogou, assim, tentando mais contra-ataques contra o Atlético Paranaense, porém, acabou sendo surpreendido mais uma vez em bola assada na área, que vem sendo o pesadelo do Vasco durante o ano todo. Mais um gol sofrido de um cruzamento, né, não posso dizer assim. E o Vasco agora continua brigando por evitar de ser rebaixado, usando o rebaixamento, tá em 15º lugar. Muito ruim essa posição, né, Miro? Correto. É o 15º lugar e tá com uma partida a menos, né, agora tinham duas, agora tem mais uma com o Santos, que também é fora de casa na Vila Belmiro, que é partido no primeiro turno e que olha que curioso, ele vai jogar agora, no final de semana, contra o próprio Santos no Maracanã, sábado 7 da noite, só que essa partida é do segundo turno, ou seja, eles vão jogar primeiro pelo segundo turno antes do primeiro turno. Ah, meu Deus. Que é curioso essa parte, né, o calendário brasileiro, né, depois da Copa ficou bem apertado e o Vasco tá sofrendo um pouco com isso. E agora o Vasco tá pensando nesse jogo com o Santos. Oi? Tem algum favorito nessa jogada? Bom, o Vasco e Santos é duas equipes que precisam demais da vitória. O Santos teve um problema sério na Libertadores que a torcida invadiu o campo, não terminou a partida contra o Independente, também escalou erradamente um jogador que não podia entrar em campo no jogo de ida e foi penalizado tomando 3x0 pela Comebol, na comissão lá de justiça da Comebol. E acabou que nesse jogo de volta que aconteceu na terça-feira precisava fazer 4x0 pra passar. tava 0x0 até os 36 minutos do segundo tempo quando aconteceu a confusão lá que a torcida invadiu, quebrou cadeiras e a partida foi encerrada antes do tempo, né? E o Santos provavelmente vai ser penalizado perdendo um ano de campos em próximos torneios da Comebol e agora precisa de mais da vitória também porque os dois estão próximos na zona do rebaixamento. Tá muito perto. O Vasco precisa de mais da vitória e aproveitar que vai ser no Maracanã que é um ambiente um pouco diferente de São Januário pro Vasco pra torcida apoiar e tentar alavancar um pouco. E agora eu vou falar um pouco da rodada do Brasileirão nesse final de semana dos Cariocas. Já falamos do Vasco que joga sábado às 7 da noite mas antes o Botafogo joga às 4 da tarde contra o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Esse jogo que o Botafogo que teve a semana toda de folga e tentar uma habilitação e porque não a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro coisa que ainda não aconteceu, né? E o Grêmio vai vir com força máxima já que ganhou na Libertadores no meio de semana contra o Estudiantes por 2 a 1 e conseguiu levar para os pênaltis e também vencer por 5 a 3 e avançar no torneio sul-americano. Já o Fluminense vai enfrentar o São Paulo líder do Campeonato no domingo às 4 da tarde tentando ajudar quem sabe o Flamengo porque o São Paulo está invicto principalmente jogando em casa no Morumbi e o Fluminense tentando barrar um pouco e quem sabe o Internacional e São Paulo aproximar dele um pouco na disputa do Campeonato já que a diferença é só de 4 pontos entre o terceiro colocado e o primeiro colocado. Mais alguma coisa Miro que você quer colocar aqui? Hoje tem o sorteio da Liga dos Campeões da Europa na Itália e o que acontece? Vamos definir os confrontos do torneio Real Madrid que é atual tricampeão pode cair no grupo junto com a Inter de Milão que é também tricampeão do torneio mas ela ganhou o transito na história o Real Madrid ganhou já 13 mas vem ganhando os últimos 3 campeonatos. Vai acontecer vários confrontos interessantes de forças da Europa a Inter de Milão por ter se classificado em quarto lugar no Campeonato Italiano acabou ficando apenas no último pote como se fosse uma das equipes mais fracas do torneio que não é tanto verdade aí pode ter vários confrontos interessantes já na parte de grupos com o Barcelona inclusão com o Chelsea com o Tottenham no caso com o Manchester United então vários confrontos podem acontecer gigantes de vários craques do futebol mundial. Ok. Então por hoje é isso gente vamos voltar amanhã falando um pouco mais de futebol. Então até amanhã Miro Osmar Salles Até amanhã Miro No Rio de Janeiro 11 horas 57 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje CEDAI realiza manutenção em sistema de abastecimento na zona norte do Rio Prefeitura do Rio de Janeiro determina um sistema de biometria contra fraudes em gratuidades dos ônibus municipais Propaganda eleitoral no rádio na TV começa nesta sexta-feira Governo desiste de adiar reajuste dos servidores do executivo Israel e Estados Unidos criam equipe conjunta para reforçar sanções ao Irã E o presidente Donald Trump assina medidas que aliviam importações de aço Grande Jornal Rio Notícias Rio Notícias E atenção E atenção a partir de amanhã O Grande Jornal Rio Notícias começa às 10h25 da manhã E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Transcrição e Legendas Pedro Negri